Música Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, ator Lia Hirakne, que participa à Conferência Internacional do Ministro Responsável da Informação, e a ASEAN Nyang, em Behalau e a Vietnã, província de Danang. Durante o espírito, mais que Timor-Leste, se é um membro observador ASEAN, mas a participação Timor-Leste e a Conferência Internacional do Ministro Responsável da Informação e ASEAN, em Dala-Sanul Ressineng, é importante ter sido também o papel do jornalismo em sua área de digitalização. A abertura, dala-se vice-presidente vietnã, e encontro da ministra responsável da informação aSEAN, que é o conhecimento técnico, nossa responsabilidade média e região aSEAN. Tanto o tópico é o encontro da União Ministro Cerniano, com ele para então, quase nação, o todo é aSEAN, no nosso secretário da ASEAN, quase o todo colhe a Conferência Internacional do Papel Médio, importância média e a era digital. Tanto o Timor-Leste, nós, foi a minha perspectiva, papel, importância média e a mundo digital, e nós, o ensa, papel, plataforma online, e a plataforma online, o papel, o avanço digital, o avanço tecnologia agora, papel, plataforma online, é muito importante para vocês. Conferência Internacional do Ministro ASEAN, no responsável da informação, Nian, Badala-Sanul Ressineng, participa muito nação, no mesmo membro ASEAN, nação Japão, nação China. Equipe Cobertura, Chia Men.